Abre as portas para o mundo e janelas para o universo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso programa, O Meu Talento. Este programa é seríssimo de entretenimento para si. Hoje, trazemos uma das mulheres mais boas de rompimento e de corpo para o nosso programa. Eu falo-vos da Anaconda. Vamos a isso. Anaconda, boa tarde. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Anaconda. Não foi fácil te trazer aqui, Anaconda. Olá, não foi fácil realmente me arrancar do pântano, porque eu comando o pântano. Então, não tem como. As jararacas já estão a tequetar. Já começou, as jararacas já estão a tequetar. Anaconda, como surge então este nome artístico, Anaconda? Bem, Anaconda surge... Eu faço música já há muito tempo, há muitos anos. Desde pequena, sempre gostei de música. Quando surge o Kuduro Feminino, então me apaixonei. Sempre gostei. Nos tempos da Fofando, das Noite e Dia. Nos tempos da Fofando, Noite e Dia. Eu já gostava, já imitava. Gostava muito de imitar a Gata Agressiva. Ok, ok. A Nile Crazy. Eram as minhas referências. Então, 2004 ainda. Ok, ok. Começo a cantar também. Com o nome Dama Foxy. Dama Foxy. Ok, Dama Foxy. 2004, 2005, parou em 2006, por causa da escola e naquela altura não era muito aceito pelos pais essa coisa de cantar depois Kuduro, porque sabemos todos que o Kuduro, principalmente naquela altura, era complicado, porque os espetáculos eram mais à noite e aquelas vezes que a pessoa tinha que chegar muito tarde, passar a noite fora de casa e no meio de tantos, tantos rapazes, eu sempre fui a única menina. Depois tinha que desistir mesmo por causa da escola também e outras situações. Mas como eu gosto mesmo de música, tenho uma paixão pela música, principalmente Kuduro, porque é um estilo muito vibrante e eu gosto muito de adrenalina. Eu volto a cantar, mas soube já com o nome de Anaconda. Anaconda por quê? Esse nome foi atribuído pelo meu colega, o Eza. Ok, manda já um beijinho para o Eza. Um beijinho para o Eza, sei que essa hora está a trabalhar, mas... Ok, ok. Então, por causa do Programa Nacional Geográfico, que é o meu favorito. Não vejo novelas, prefiro ver desenhos animados. Para ver Anaconda, o que que Anaconda faz. Para ver o que que Anaconda faz. Ok. Então, e aí eu gostava sempre de ver, quando eram as edições das cobras, das boias, então eu sou mesmo fanática da Anaconda, porque eu gosto mesmo de apertar. Uauê! Apertar. Então, e ele reclamava sempre, poxa, tu sempre me apertares que nem Anaconda. Ok. Aí eu disse, olha, eu acho que esse nome fica bem para mim. E dali o nome surgiu. Quando eu penso em voltar a cantar, eu disse, pai, já não troco o nome. Vou ser mesmo Anaconda, até porque tem a ver comigo. Se olharem para mim, eu sou uma humana com corpo de chibonha, né? Uauê! Isso dá medo! Isso dá medo! Aí em casa está com corpo de chibonha! E olha, e esses corpos de chibonha que estão a trazer problemas no país. Estão a trazer problemas. Mas é mesmo corpo de chibonha, porque injeção aqui não funciona. Injeção não funciona. Não funciona, eu sou a mais boa de Angola. Porque todo o i delas, quando olham para mim, deliram, não tem como. E olha, aproveitando já também com isso, mandar já uma e rápidas melhor ao meu amigo Coutinho. Porque Coutinho, uma das vezes, olhou para ti, olhou para a Neide Sofia e disse, uau, essa gaja manda um pé, não é vocês? E esse segredo é algo de Deus, para nós, os casados, não tem como, né? Se somos casados, pronto. Mas agora, Anaconda, como está a ser a sua agenda de trabalho? A minha agenda de trabalho está a ser boa, né? Por enquanto, não tenho ainda shows agendados, mas já tive alguns. Por causa do trabalho, porque além da música, também trabalho, sou dona de casa, mãe de dois filhos. Uau! Beijinho lá para os dois filhinhos. Beijo para os meus filhos, a Jukelsa, a Jair Júnior, um beijo para o meu marido, o Joel Jacinto. Ok, da noite. Exatamente, basicamente por aí. Mas, falando disto, tu também recebes bife? Também mandas bife? Olha, eu não recebo bife, porque o bife delas não sabe bem, então preferirão comer. Escudorixas tem de cada uma, não recebe bife, porque o bife delas não sabe bem. Não tem como. Não tem como, né? Uau, ok. Dá ainda um cheirinho de qualquer letra que tu tens aí, um cheirinho. Para dropar para casa, porque realmente o escudorixista tem aquela agressividade, detalhe. Dá lá um cheirinho. Linguarudas, trombudas, em falta de grelha, rumo e dizem que são coroas. Mas eu sou a mais velha, Jarará Caxé não faz isso, porque comigo tem guiso. Eu levo todas, tipo a macon ou pipotava à espera desse som. Tô selada, nem um porco papa, ainda corro por cima da espada. Faço com rezar a cantorzinha, uma gacha. Cantorinha, ruim cara, sou tipo 10, mas canto sozinha. No Kuduru não tenho colega, tudo estraga quando eu digo chega para mim. Bifá tem que crescer. Para te bifá tem que crescer. Tem que crescer, nós estamos na altura. Anaconda, não tem como. Fiquei sem palavras. Os escudorixistas me matam. Lopes, você é culpado, você e o míster trazem sempre o escudorixista e eu morro. Porque, pronto, Anaconda. E o nome Anaconda, apertaram. Criam-se os pais, não tem como. Até que está aí em casa, está curioso. É tentar ouvir a música, mas calma, já vão ouvir. Anaconda, quem compõe as suas letras? Algumas eu componho, as outras são compostas pelo Elmo Pirata. Elmo Pirata. Melhor de Angola. Já mandaste lá um beijinho para o Elmo Pirata? Um beijo para o Elmo Pirata, o melhor compositor de Angola. E aproveito, mando já também um beijo para o DJ Carga, da produtora Cargas Beats. Ele que é o melhor DJ, não tem como. Cargas Beats. Ah, o Cargas Beats é o homem que fez o Isa, o Vagabanda. Sim, sim. Ok. É, que gravou também a música Babulo e o Jararaca. Ok, ok. Cargas e beat. Cargas e beat. A próxima vez tem de ser você aqui. E até porque Anaconda vai dar o sinal para você estar aqui no nosso programa. Vai falar sobre o teu trabalho de produção e tal. Porque o nosso objetivo é promover os talentos, né? E a Anaconda, olha, particularmente, tu estás ao Benfica ou? Eu estou no Benfica, propriamente na Ex-Praça do Artesanato. Ok. Na Rua da São Nangal, por si. Ok, ok. Lança aí o contato para shows, já aproveitando também vender o peixe. Bem, o contato para shows é o 942-44-6143. Para quem não apanhou, tome nota, 942-44-6143. Obrigado. Mas não tem show para essa semana? Não tem show agendado ainda? Tenho um para sexta-feira, na Scala. Na Scala, sim. Sexta-feira. Sexta-feira, Scala, aguardem então pela Anaconda. A dona do Pântano. A dona do Pântano que comanda. Tem como as Jararacas têm que ficar quietas. Assim que eu estou ausente do Pântano, tem que ficar quieta. Daqui a pouco. Já tem videoclipes feitos? Já tem o videoclipe do Babulo. Do Babulo? Está, seja preparado o próximo videoclipe que é da Jararaca. Ok. Ok. O Babulo é o que vai ser estreado aqui também hoje, né? O Babulo vai ser estreado hoje, sim. Ok, o Babulo. Então, sim, senhora. Uau. Prontos. Sem palavras. Uma das músicas de Jírius, São Israel. Anaconda deixou-me assim também. Prontos. Chegamos ao fim, na certeza de dever concluído. Assim fomos, assim somos. Garantiu a nossa imagem, Mr. Amadeu, realização, Lopes, Tafinha e Uri Pires. O nosso e vosso programa, O Meu Talento. Fiquem com Anaconda Babulo. Carga, Cibir. Manozeiro! Anaconda, dona do bátano! Carga, Cibir de favo! Eu sou pirata! Vem vô parar da estopa bula com todas as gachas Hoje eu vou tremexer com tudo Vem vô parar da estopa bula com todas as gachas Hoje eu vou tremexer com tudo Hoje eu vou crer mexer com tudo, hoje eu vou crer mexer Uma gacha, parada deslouca, provoca, só vão perder a boca Meu surgimento no mercado, vai ser motivo de roboca Tô a meter de rapó, fica chota, quando chego no mercado Todas damas correm, tá tipo sob inibuque Umas dizem que sou rainha, mas são parecida com Jack Só na conta própria chibóia, uma muito escagalhadora Fico e não demora, tô na hora, é com versos que eu canto Mas agora vou fazer meio, mesmo distante de vós Me sinto no vosso sem Pego parada só pra bular com todas as gachas Pego parada só pra bular com todas as gachas Hoje eu vou crer mexer com tudo Pego parada só pra bular com todas as gachas Hoje eu vou crer mexer com tudo Hoje eu vou crer mexer com tudo Hoje eu vou crer mexer com tudo Hoje eu vou crer mexer Por aqui puder, mas ademas, só soltar fogo aqui você queima Este mambito no sistema, no mercado vai ser problema Simularam comportamento, o boluzeta vazou na cuzu Em vez de bife, tá lulu A anaconda pra vos alegrar Sou um número antes do zero Então cheguei primeiro Mundas no futuro são turistas Aldravam nas entrevistas Não são interventistas Tapan o sol com a peneira Bilingueiras, guarda ou aueras Elas na boca tipo desde Vou arrefecer quem se acha quente Vocês respeitam só o presidente Faço rimas inteligentes Carga! Pego paradas só pra bular com todas as gachas Pego paradas só pra bular com todas as gachas Hoje eu vou crer mexer com tudo Hoje eu vou crer mexer com tudo Hoje eu vou crer mexer Caça caiu, carga-se beat, desliga tudo e atira o computador na água Ana dona, propas de boias, cagaiadora, já já, tá tudo feito Atualidade, é mais uma produção do carga-se beat DJ carga Vengo para dar toa pra burlar com todas as queixas Vengo para dar toa pra burlar com todas as queixas Hoje eu vou tremexer com tudo Vengo para dar toa pra burlar com todas as queixas Vengo para dar toa pra burlar com todas as queixas Hoje eu vou tremexer com tudo Hoje eu vou tremexer com tudo Hoje eu vou tremexer Carga-se beat Vengo para dar toaést Tchau, tchau! Vengo para dobrlar com todas as queixas